Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Meus amados irmãos, esse aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Domenical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santidade, para o nosso amadurecimento com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aí no sétimo domingo do tempo comum, no ano A, e a mensagem de hoje que a Liturgia da Palavra nos propõe e nos traz é a respeito da santidade de Deus e a nossa semelhança com Ele. Ou seja, sermos santos como Deus é santo. Isso é a proposta dessa liturgia e como nós devemos fazer isso. As leituras nos orientam. A primeira leitura de hoje é tirada de Levítico 19, versículos do 1 ao 2, depois versículos 17 ao 18. Então, vai dizer assim o texto sagrado. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz eles, Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, primeira parte dessa leitura, a gente já vê aqui uma ordenância de Deus para o seu povo, que é ser santo como Deus é santo. E alguém pode dizer, ninguém é santo, só Deus é santo. Se só Deus é santo e ninguém é santo e ninguém poderia ser santo, então por que Deus, na pessoa de Moisés, iria dizer que o povo deveria ser santo como Deus é santo? O mesmo, ou melhor, São Pedro, vai repetir também essa frase de Moisés, que foi dita a Deus por meio de Moisés. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, que também o evangelho de hoje é tirado do Sermão da Montanha, de São Mateus, capítulo 5 de São Mateus, versículo 45, Jesus vai dizer esta mesma frase, só que usando palavras diferentes, distintas. Jesus vai dizer, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, é a mesma coisa, ser santo. E ser santo é ser impecável. Vamos ver a orientação que a liturgia nos traz nesse domingo. Continua, a segunda leitura, primeira leitura. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Ser santo é isso. Não ter no coração ódio contra o teu irmão. É repreende o teu próximo, para não te tornar esculpado de pecado por causa dele. Ou seja, se ser santo é não ter ódio no coração, é repreender o próximo nos seus pecados, para que não sejamos cúmplices no pecado dele, é aquilo que Jesus vai dizer. Se teu irmão pecar contra ti, chama a atenção dele em segredo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama duas testemunhas. Se ele não ouvir, leva ele à igreja. Se ele não ouvir a igreja, trata-o como pagão. Ou seja, faça o possível para não ter cumplicidade no mal que o outro comete. Ele continua, Ou seja, não ter desejo de vingança, não guardar rancor, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, aqui está, meus irmãos, na primeira leitura, já um, vamos dizer assim, um roteiro de santidade. E como nós fazemos isso? O evangelho de hoje vai nos ensinar. O evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Vai nos ensinar como fazer tudo aquilo. Vai nos ensinar a sermos santos, como Deus é santo. Por quê? Porque o próprio Jesus é quem nos ensina. E o próprio Jesus nos dá exemplos de tudo aquilo que a primeira leitura nos dirige do próprio Deus fazendo para conosco. Aí você pode dizer assim, como assim? É, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Quando Adão e Eva peca, ao Adão e Eva pecar, eles se tornaram e tornaram toda a humanidade inimigos de Deus. Não é que Deus se tornou nosso inimigo. A humanidade é que se tornou inimiga de Deus. E por que tu estás dizendo isso, Dennis? O próprio Jesus, por meio do apóstolo São Paulo, escrevendo aos romanos, vai dizer, ainda quando éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. São Paulo vai dizer, o muro, primeira carta aos Coríntios, ou é a segunda, o muro de inimizade que existia entre nós e Deus foi quebrado por causa de Jesus. Jesus quebrou. O documento de condenação que havia entre nós para com Deus foi rasgado em Jesus. Então, existe uma inimizade. Quando Adão e Eva peca, Deus vem ali naquela, no capítulo 3 do Gênesis, de uma forma ali mítica, Deus vem ao encontro de Adão. E Adão, que acabara de se tornar inimigo de Deus, rompendo a comunhão com o Criador, Adão se esconde. E ao se esconder, toda a raça humana, ali naquele pecado de Adão, se torna inimigo de Deus. E Jesus vem dizer que, para sermos santos, como a primeira leitura pede, e nos orienta, nos dá um roteiro, nós devemos fazer o que o próprio Deus fez, que Jesus nos apresenta, como exemplo, no Evangelho de hoje. Veja, Mateus 5, versículo 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, olho por olho e dente por dente. A lei de Italião, aquela lei que, era como se fosse uma espécie de vingança, uma justiça praticada com as próprias mãos. Aí Jesus vai dizer, Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Então, veja, Deus que se oferece a Adão, que se dá a Adão, e aqui Adão representa toda a humanidade, eu e você, somos os Adãos, ou somos a descendência Adâmica, que rompe com Deus. Então, Deus que se dá a Adão, Deus que se dá a mim e a você, quando venha o paraíso, ou seja, o paraíso ali, a gente pode também trazer para a nossa reflexão de hoje, como se fosse o mundo. Então, Deus que venha ao paraíso, que venha a este mundo, e procura a descendência Adâmica, cada um de nós, nós nos rebelamos contra Deus, e damos as costas para Deus. A exemplo de Adão. Mas, mesmo assim, ele oferece o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou de tal maneira o mundo, a ponto de oferecer o seu próprio Filho. E aí, meus irmãos, nós podemos ver se cumprir aquela parábola que Jesus contou, dos avianteiros homicidas, que o pai, que é o avianteiro, viajou para uma terra distante, queria reinar ali, mas ninguém deixara. Então, ele envia alguns mensageiros, depois ele envia outros em grande número, e todos são mortos por ele, e por fim ele diz, enviarei o meu Filho, e o meu Filho eles respeitarão. E quando, na verdade, que envia o Filho, aí é que eles dizem, esse é o herdeiro, matemolos, 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 para matar o Filho, e ficar com a herança. Então, mesmo quando éramos inimigos de Deus, ele veio, ofereceu a segunda face. A primeira face foi em Adão, e foi rejeitado por Adão. A segunda face, que ele diz, se alguém, não enfrenteis, ou melhor, se alguém quiser abrir, deixa eu me encontrar aqui, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dar um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Então, ele ofereceu a primeira face em Adão, querendo reconciliar Adão consigo mesmo, e com ele, e Adão rejeita, e em seu Filho, ele vem, dando a segunda face, reconciliar toda a descendência Adâmica, consigo mesmo, por meio do seu Filho. E nós continuamos, a exemplo de Adão, virar a face, ou melhor, virar as costas, para Deus, para Jesus Cristo, e continuarmos como inimigos de Deus. Então, nós precisamos aprender, com os exemplos de Jesus. Mesmo assim, ele se faz, alguém que dá a outra face. versículo 40, se alguém quiser abrir um processo, para tomar a tua túnica, dá-lhes também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas, a quem te pede é emprestado. Jesus fez tudo isso, quiseram tomar o manto de Jesus, tomaram, ele deu, ofereceu-lhe a túnica. Ou seja, Jesus veio, a este mundo, como luz do mundo, mas eles preferiram as trevas. Ou seja, Jesus dá o seu manto. Ele morre na cruz, para nos salvar, mas, rejeitaram Jesus na cruz, e zombaram dele. Ele oferece também, a sua túnica. E assim, ele nos dá o exemplo, de amor, de misericórdia, constantemente, sem deixar de lado, essa condição, maravilhosa, de amar o inimigo. E muitas vezes nós dizemos, como é que nós vamos fazer isso? Deus fez, e nos ensinou. Ah, mas Deus é Deus. Vamos ver, o que é dito. Versículo 43 do Evangelho de hoje, vem uma ordenança de Cristo. Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos, meus irmãos, não é estar todo dia, ou toda noite, na casa dessa pessoa, fazendo refeição com ela. Amar, é não fazer o que foi dito, na primeira leitura. Não guardar rancor. não desejar no coração, não guardar no coração, o ódio. Não desejar a vingança contra essa pessoa. Esta é a maior forma de amor, que nós podemos manifestar, contra os nossos inimigos. Ele continua, Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, e rezais por aqueles que vos perseguem. Então, amar os inimigos, é não guardar ódio contra eles, não desejar a vingança deles, não querer o seu mal, e fazer algo de bom por eles ainda. Denis, tem gente que faz isso? Tem. Nós podemos fazer isso. Isso não é algo que vai além das nossas capacidades. E Deus ainda nos dá a graça, a sua graça. E por meio de sua graça, tudo nós podemos fazer. Disse Jesus, sem mim nada podeste fazer. E com a sua graça, ou seja, com ele, tudo nós podemos fazer. Assim, assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele, ele, o próprio Deus, para nos dar exemplo, faz nascer o sol sobre os maus e os bons. E faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Então, você fica dizendo, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Pode sim. Por quê? Porque Deus nos deu o exemplo, Deus fez isso por nós, e nos pede que façamos também. Porque se não, veja o que é dito no reciclo 46. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos, ou seja, os pecadores publicanos, não fazem a mesma coisa. E se saudais, ou seja, se cumprimentas, se desejas a paz do Senhor, somente para aqueles que são das vossas congregações, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa. Então, se alguém acha que cumprimentar, que saudar com a paz somente aqueles que fazem parte do seu grupo religioso, acha que isso é grande coisa, Jesus vai comparar isso com a mentalidade pagã. E ele diz, portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui, a mesma frase que nós abrimos a reflexão com a primeira leitura, Jesus faz concluindo o Evangelho. E São Paulo, na segunda leitura de hoje, escrevendo aos Coríntios, vai nos dar a confirmação do que nós ganharemos, do que nós seremos ao fazer aquilo que Deus nos ordena. Ele diz, irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Se nós fizermos tudo isso que nos foi orientado, nós nos tornamos santuários de Deus. E santuários, santo. Veja, acaso não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo. E vós sois esse santuário. Então veja que extraordinário. Nós somos santuários de Deus. Lembra que estavam fazendo da casa do santuário do templo de Jerusalém covil de ladrões e Jesus indignado expulsou todos eles porque fazem da casa do meu pai um covil de ladrão. E ali os apóstolos lembraram o zelo pela casa do pai consome o seu coração. Se um templo construído por mãos humanas onde o próprio Jesus vai dizer que Deus não habita fez com que o zelo por ele devorasse o coração de Jesus imagine o zelo de Deus o zelo de Cristo o zelo do Espírito Santo por mim e por você que somos templos e morada do Espírito Santo e ele diz ninguém se iluda ninguém se iluda porque alguém pode dizer ah não Denis aí tu estás exagerando ninguém se iluda se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus com efeito está escrito aquele que apanha os sábios em suas próprias sua própria astúcia e ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios sabe que são vãos portanto que ninguém ponha a sua glória em homem algum com efeito tudo vos pertence Paulo Apolo Cefas o mundo a vida a morte o presente e o futuro tudo é vosso mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus então nosso Senhor está dizendo que nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus e tudo todo o nosso ser deve ser santo e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus portanto meus amados irmãos a mensagem deste domingo é ser santo como o nosso Deus é santo não é sermos impecáveis porque enquanto andarmos como peregrinos neste mundo nós estamos sujeitos a queda se não vigiarmos porém porém se vigiarmos seremos como Cristo é perfeitos como também o nosso Pai Celeste é perfeito não impecáveis mas santos e irrepreensíveis Deus abençoe você e até o próximo domingo se Deus quiser dá uma curtida no vídeo se você não é inscrito se inscreve aí no canal não custa nada é de graça é gratuito clica no sininho para receber todas as notificações e vamos evangelizar amém